Eita menino, olha, vamos começando nessa noite, eita, com o pé direito, hein, o nosso projeto, estamos dando início, olha, nessa quarta-feira e com certeza vai ser um sucesso e a gente pede pra você aí do outro lado já compartilhar, já enviar aí o link pra todo mundo, porque o nosso PodBatCat já está no ar, e vamos começar com o pé direito, porque aqui, olha, nessa bancada vai passar só convidados especiais, são amigos incríveis, cheios de talento, cheios de história, que vocês aí do outro lado com certeza são fãs, e é claro que nós já estamos aqui no estúdio da EDS Comunicação, que é parceiraça do PodBatCat, e olha, quero agradecer, porque falou em material audiovisual, você está vendo essa imagem linda, esse som maravilhoso, é porque eu estou com os melhores EDS Comunicação, olha, eu indico demais, hein, meus parceiros aqui no PodBatCat. E pra gente começar, vamos logo, olha, partindo logo, agradecendo, a gente não consegue fazer um negócio desse lindo, desse jeito, sem contar, olha, com as parcerias, as empresas que estão junto, olha, nesse projeto maravilhoso, quero agradecer, abriu gráfica, olha que estúdio lindo, eu estou toda besta, hein, estúdio de milhões, meu amor, aqui hoje no PodBatCat, olha, personalizou o estúdio todo, está incrível, serviços gráficos é com eles, abriu gráfica em Fortaleza, em Maracanãú, no Novo Oriente, mandar um beijo para esses meus parceiros maravilhosos. Também quero agradecer, Farmácia Ville, a melhor farmácia de Maracanãú, olha, falou preço baixo, falou em medicamentos, falou em saúde, falou em Farmácia Ville, lá não tem taxa de entrega, e a entrega mais rápida, meu amor, de Maracanãú, Farmácia Ville, é o nome! Também quero agradecer, só massa, pensa no negócio só massa, lá é só massa mesmo, olha, pizzas, calzones, e também nós temos esfirras, né, gente, aqui no estúdio está lotado de produto, eu vim morrendo de fome, aí eu já comecei a comer, eu digo, não, calma aí, porque eu tenho que ficar com o corpo bem para receber o meu primeiro convidado, ou convidada, não posso dar spoiler ainda, mas quero mandar um beijo para a galera do Sua Massa, que olha, tem em Maracanãú, e também tem no Eusébio, que chegou agora, loja física, a coisa mais linda, entrega no delivery, olha, esse produto que é uma delícia, hein, chegando na sua casa com tudo, tá aí na alimentos, já tá aqui na minha mesa, você sabe que esse produto tá invadindo o Nordeste, tá invadindo o Brasil, tá aí na alimentos, são produtos, gente, que não contém nada de origem animal, tem um selo de produto vegano, e daqui a pouco que eu vou falar mais dessa empresa, que é parceiraça, eu falei parceiraça do projeto PodBatcast, também Renet CE lá em casa, é claro, porque eu ficava igual uma doida, eu pegava o telefone e saia correndo na rua, olha meu Deus, qual é a cena da vizinha, onde a conexão, aí depois eu conheci Renet, meu amor, é ultra velocidade, a internet não cai, não fica fraca, não trava, porque é 100% fibra ótica, eu adoro demais, Renet CE, a melhor internet de Maracanau, mandar um beijo aí pros meus parceiros, que já estão assistindo, hein, mandaram uma mensagem aqui, já tô assistindo o PodBatcast, também quero agradecer, Rafa, som e iluminação, essa, ó, o estúdio tá ainda mais lindo, ele deixa com brilho, né, com as suas luzes profissionais, Rafa, tá em todos os meus projetos, né, incrível, olha meu parceiro, um beijo pra você, e olha, você que vai fazer aniversário, 15 anos, casamento, formatura, evento corporativo, contrata ele, que ele é completo, hein, Rafa, som e iluminação, Julie, a moda do Brasil, revende pra todo o Brasil, moda feminina, é com a Julie, bota lá no Instagram, arroba eu vou de Julie, eita, que essa daí, eu indico demais, na tacada e no varejo, é com o Julie, panificadora Nossa Senhora da Guia, esse bolo já tá aqui, já tá cheirando, viu, já tô ficando já, já com vontade de repartir ele, hein, olha, produtos guia, você sabe que lá é 90% fabricação própria, essa padaria aqui em Maracanã é a melhor da cidade, salgados, pães, doces, bolos, é com eles, padrão guia, Nossa Senhora da Guia, e agora é a hora, né, é a hora da gente desvendar, é assim que a gente diz o nome? Desvendar, é a hora da gente receber aqui no nosso PodBatcast, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é meu amigo, chamo de papi, olha, ele revolucionou o modo Ceará, ele foi uma das pessoas, gente, que levou o modo Ceará pro mundo, é um dos prepulsores desse movimento do modo Ceará, e hoje é uma responsabilidade muito grande, eu tô trazendo aqui dentro do meu projeto, um artista incrível, que todo cearense ama, que todo Brasil ama, e que todo nordestino sabe quem é, eu tô falando do criador, da criatura Raimundinha, e recebo com a salva de palmas, o meu papi, o humorista, meu amor, que é o melhor que temos, Paulo Diógenes! Eita, obrigado! Nossa, com essa apresentação, é emoção, né? E a responsabilidade de eu estar do seu lado! Que nada, eu acho isso incrível, eu fico muito feliz, parabéns, olha, que estrutura, viu? Gente, vocês que estão em casa, vocês não sabem que estrutura a Batgut fez nesse podcast, cenário lindo, parabéns, sinceramente, sou muito sincero, a iluminação maravilhosa, estrutura altamente profissional, e isso é um bom começo, porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas nas coxas, e não sabem porquê, né? E você não, tudo que você faz é muito profissional, inclusive esse podcast com esse cenário lindo, com essa iluminação perfeita, tudo perfeito, parabéns! Eu fico muito feliz quando eu vejo a evolução das pessoas, e você tenta evoluir cada dia mais, crescer cada dia mais, com muito profissionalismo, muita responsabilidade. Tinha que estar tudo lindo pra lhe receber aqui no nosso primeiro podcast, eu tava dizendo, ele tá cada dia mais gostoso! Daqui a pouco nós vamos falar porque ele tá assim, eu acho que é o tempo, eu acho que é o ar que ele tá respirando, é o clima, né? É o clima que ele tá respirando agora. Paulo Diógenes, você nasceu aonde? Começa logo dizendo daí. É, eu nasci acidentalmente no Rio de Janeiro, né? Poucas pessoas sabem que eu sou carioca. O pessoal dizia assim, eu ficava com raiva, bate com a gente, o pessoal dizia, ah, eu moro, todo morista é cearense, eu, porra, vou esconder minha identidade. Mas eu vim pra cá com seis meses de idade, porque meu pai era cearense, minha mãe carioca. Como é o nome do seu pai? É, Osmar Maia de Oz, com muito orgulho, ele foi deputado durante 20 anos, né? Foi grande político do Ceará, hoje trabalha, é responsável pelo memorial da Assembleia Legislativa, e minha mãe veio passar umas férias aqui. Como é o nome de Mami? Agora eu vou contar um pouco, assim, porque tu sabe que pobre tem o seguinte, pobre pra dizer que é rico tem que dizer que tem um primo rico, uma vizinha rica, porque ele mesmo é pobre, né? Então eu vou dar uma de pobre. A minha mãe, ela é prima legítima do Edson Queiroz, e ela veio passar aqui umas férias na casa do seu Genésio, da dona Cordélia, com os pais do Edson Queiroz, e a Ivone, irmã do Edson Queiroz, fazia faculdade de filosofia, e um dia levou minha mãe de férias do Rio de Janeiro pra faculdade de filosofia. E lá conheceu o papai, que o papai fazia faculdade com a Ivone, a irmã do Edson Queiroz. Se apaixonaram, né? E o papai foi pro Rio de Janeiro, fez o concurso do Banco do Brasil, se casaram, nasceu minha irmã, a Glória de Orgens, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, uma grande antropóloga, socióloga, foi coordenadora de doutorado da UFC. Minha família é só pessoa inteligente, cúmico burro sou eu. Eita! E papai veio e foi transferido pra Russas, então a gente foi morar em Russas, eu com seis meses de idade. Então assim, eu só nasci no Rio, mas minha vida foi em Fortaleza desde os seis meses de idade, então eu sou cearense, né? Aí com 17, aí depois vem outra história, quando eu voltei pro Rio, vamos chegar lá. Eita! E Paulo, você é... Eu posso falar pra mim, de mim, né? Como artista, você é a minha maior referência no humor, porque esse humor de montação, caricata, ele deu início com a Raimundinha? É. Quer dizer, eu comecei a ver, a conhecer você. É, isso foi em 86, né? O Baticute. 86 era um momento muito difícil no Brasil, porque em 85 o Brasil tinha saído de uma ditadura militar, né? E você vir pro Ceará em 86, né? Fazer um personagem feminino e ir para os bares, porque assim, seria muito, muito prático pra mim, ou seria muito cômodo eu ter inventado a Raimundinha e ter ido pra um boate de GLS, né? Seria prático, mas não. Eu queria, assim, tipo, era chocar as pessoas, não chocar o termo, mas eu queria que as pessoas refletissem com o que ela tava vendo, porque a arte é isso. A arte é você subir no palco e quando você sai do palco, as pessoas vão pra casa, as pessoas refletindo o que viram, o que assistiram. Quando você faz arte e não consegue modificar as pessoas em relação a alguma coisa, eu acho que deixa de ser arte. Em 86, então, eu vim pra Fortaleza, a gente já tinha ido morar no Rio, né? E tinha assistido mil coisas maravilhosas no Rio, que é um espetáculo que eu aconselho a todo mundo, acho que o documentário que é de Cicroquettes, que eram vários homens que se vestiam de mulher na década de 70, 80, que, inclusive, quem dirigia era o Leni Daly, o Leni Daly foi um dos maiores bailarinos do mundo, foi coreógrafo da Liza Minnelli, e ele veio, ele fez parte da Bossa Nova e ele montou esse espetáculo, que era um espetáculo altamente revolucionário na década, em plena ditadura, que tanto que eles foram pra fora do Brasil e foram fazer esse espetáculo em Paris e lotaram o teatro em Paris, né? Que era o Cicroquettes. Eu cheguei e assisti, tive o prazer de assistir Cicroquettes. No dia que eu achei Cicroquettes e saí de lá, eu disse assim, eu quero fazer isso. Eu quero isso pra minha vida, né? Eu quero isso pra minha vida, eu quero isso. Aí depois fui assistir Mimosas Até Certo Ponto. Mimosas Até Certo Ponto gerou outro estilo, que era um estilo no Rio de Janeiro mais de travestis, que era Jane de Castro, Heloína, Camila Lenk, Camila, a Camila, Georgia Bengt, que fizeram até Divinas Divas com elas, né? E aí eu assisti também, eu digo, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e botei na minha cabeça. Tá me perseguindo, né? Mas era, eu não queria fazer, eu queria fazer alguma coisa que chegasse aqui no Ceará e que mudasse a cabeça das pessoas, né? Hoje em dia, o que me incomoda muito, já vou adiantar, é fazer a Raimundinha hoje em dia, porque hoje em dia já se caiu no lugar comum. Então, assim, Paulo, tu quer voltar, eu digo que eu queria voltar com outra coisa super revolucionária, entendeu? Eu queria voltar com uma coisa que mudasse a cabeça das pessoas de novo, porque eu acho que a Raimundinha já, já fez uma história, né? que eu já tenho, eu estava até dizendo essa semana, que eu digo, o mais difícil na vida é você fazer uma história, né? E eu, graças a Deus, 86 pra cá, eu já perdi até o tempo, acho que tem 33 anos, né, o Atitude? De Raimundinha. Não era nem nascido. Você não era nem nascido, filho. Filha, né? Desculpa. É porque assim, eu sou amigo do ator, aí vejo personagem misturo. Mas aí, eu queria voltar com outra coisa. Mas a Raimundinha, com certeza, ela revolucionou muito, porque, queira ou não queira, a Raimundinha é uma drag, né? Assim a gente vai... É uma drag matuta, nordestina. É, é o estilo drag, mas que não é drag por quê? Aí eu digo pras pessoas a diferença. Porque a Raimundinha, ela é uma mulher, ela pensa como mulher, ela age como mulher, né? As atitudes, ela é uma drag, não é uma drag, ela se veste, mas continua sendo fulano, né? Não tem, embora tenha um personagem feminino, mas ele não é uma mulher como a Raimundinha em cena, é uma mulher que teve filho, teve marido, se casou, quer dizer, então a diferença está só aí. Mas eu acho que a Raimundinha, se fosse... Na época a gente tinha nem esse nome drag, na época eu chamava caricata. Não, drag foi mais evoluído. Todos os homens que se vestiam como Raimundinha eram caricatas. Não existe essa palavra drag, na década de 80. E a criação da Raimundinha, como foi que se deu? Olha, tudo, acho que assim, a minha vida, nada eu programei. Eu fui fazer um espetáculo de teatro, no teatro universitário, e eu era casado com a Neidinha Castelo Branco, que hoje é uma grande professora do Princípios Básicos, do Teatro Zé de Alencar, e a Neidinha fazia uma mulher que levava a filha pro cabaré, dentro do espetáculo. Porque quando eu cheguei no Ceará, não existia uma comédia, porque o pessoal chamava também de besterol. Sabia? Humor era chamar de besterol? Uma comédia, se você montasse um espetáculo que não fosse sério, o pessoal ia dizer assim, ah, fulano faz besterol. Na década de 80, todas as comédias eram chamadas de besterol. Era o título, era besterol. Tanto tem uma matéria minha, quando a gente foi fazer as donzelas, que tem bem grande, uma página inteira no Jornal O Povo, é o sucesso do besterol no Ceará. Entendeu? O pessoal chamava de besterol. E ela fazia uma mãe que levava a filha pro cabaré, e eu tinha uma relação com ela, a gente foi junto, e aí ela foi e disse que não ia fazer mais a mãe, como eu já tinha fazido no Rio de Janeiro, que eu comecei no Rio de Janeiro, ou assim, que o Ciro Santos fazia uma casa de show no Rio de Janeiro, e eu disse, deixa eu fazer um personagem. E a Raimundinho, o embrião da Raimundinho foi no Rio de Janeiro em 1983, que não tinha nome ainda, não tinha... Era uma caricata, pronto, como o pessoal chamava na época. E aí o embrião dela foi em 83, então já tinha toda a... o macete da história. Mas só que eu não conseguia ensaiar, era engraçado, porque quando eu ia ensaiar, não saía nada. O pessoal, não, tu não tem condições de fazer, não? Eu digo, eu tenho, deixa eu fazer. E no dia foi, assim, uma loucura. No dia o teatro, nossa, teatro universitário lotado, o pessoal amou a Raimundinho. E o Andona de Casa foi assistir, você vê, assim, o destino da vida, né? Que às vezes eu acho que o sucesso, quanto mais você corre atrás dele, mais ele foge de você. E aí o Andona de Casa foi assistir, que era uma casa que tinha na Avenida, Barão de Estudate com Abolição, que hoje até o Habibis lá, que era uma casa de alta sociedade, e ela assistiu e mandou um recado que queria falar comigo, em 86. Aí disse assim, olha, eu fui lá, ela disse assim, eu quero que... Eu era casado com a Neidinha, eu quero que vocês façam... Aquele personagem que eu vi no teatro aqui, eu disse, não, não tem condições, não. Tem condições, não. Ela disse, não, mas faça. Você entra. Então ela deu o primeiro pontapé no humor, né? A oportunidade do primeiro pontapé para começar a história do humor. E a gente estava precisando de dinheiro. Neidinha? O jeito a gente fazia, porque a gente... Estava duro, né? Estava duro, né? Tinha um dinheirinho. Eu nunca me esqueço que a gente fez espetáculo, ganhou um dinheirinho. Aí a gente estava saindo, aí tinha um menino vendendo as laranjas, chorando. E a Neidinha, como sempre, uma pessoa muito humana, muito boa, pegou o cachê da gente, deu outro para o menino. Quando chegou noutra... Tudo tem vitamina C. Espera aí, mulher. Quando chegou noutra semana, a gente passou, estava um menino com as laranjas chorando, dizendo que levaram as laranjas. Eu digo, está vendo o que foi fazer? E aí a gente começou a fazer o casbá, e a Ana Rizato, que era a dona do casbá, começou a oferecer para os bares. Porque é uma pessoa financeiramente muito dinheiro, era classe A do casbá. Influente também. É, influente, mas ninguém queria. Ela dizia assim, tem um cara que faz teatro em bar, não, porque o pessoal não tinha noção do que era. Até que uma pessoa apostou, que eu quero até citar, que faleceu e que, hoje eu sou muito grato, que chama Aymar Martins Rodrigues, que é o pai da Carol Rabelo, da Carol, casada com Vicente Nery. O Aymar acreditou e me botou no Yacht Club, no Piano Bar. Eita! Dia de domingo, com a nata da nata da nata da nata, que eu fazia uma feijoada. Menino, aí pronto. Aí eu, assim, eu digo, eu comecei pela Rauta Sociedade, que era só os milionários. E eles assistiam lá, e diziam assim, ai Paulo, vai ter um aniversário de fulana, de fulano, vai fazer. Por exemplo, eu fiz o Erival da Raiz, que é o dono da Marquise, que é o pessoal da época do Bug Fiber, a filha do Edson Queiroz, que inclusive faleceu. Era assim, a frequência, eu comecei a fazer esses aniversários. E fazia muita brincadeira. Por exemplo, era aniversário de fulano. Aí diz que um tinha roubado todas as joias da família, e ele enricou depois dessas joias que ele roubou, né? Ele roubou, vendeu as joias e começou a construir. Então, eu levava uma caixinha de joias para ele, entendeu? Fazia essas brincadeiras. Então, eu comecei a fazer eventos até que eu conheci uma pessoa que até hoje também mora no meu coração, que é o Francisco Bilas, que ele era diretor do Diário do Nordeste. Aí o Bilas, meu filho, quando o filho se apaixonou pelo meu trabalho e colocava-se na primeira página do Diário do Nordeste. Estampado. Estampado, assim, Raimundinho, e assim, e graças a Deus, eu sem notar, eu não me apercebia de tudo que estava acontecendo. Agora, o grande lance foi nos anos 90 na campanha eleitoral. Aí, como eu comecei a fazer os bares, quando chegou em 90, teve a campanha do Ciro Gomes e do Paulo Lustosa. Aí começou a briga dos dois. Não, voltando. Aí eu fui para o Chopin Bar, no Shopping Aldeota, que a dona do Chopin Bar me contratou por causa do piano bar do Yacht Club. Aí, que era no Shopping Aldeota. Aí eu comecei lá as quintas, só com duas mesas. Aí, quando chegou na outra quinta, já tinha 20 mesas. Eu sei que, resumindo, eu fiquei quinta, sexta e sábado, a casa não cabia um pé de pessoa. Não tinha turista na cidade ainda, né? Isso, 89, 88. Não tinha turista, não tinha nada. Só, Bati, que ela me pagava, eu não tinha noção de dinheiro, ela me pagava, tipo, o que ela apurava de couvert por noite, eu ganhava por mês. Mas só eu entrar na Aldeota, fazendo o show, o pessoal Aldeota, para mim, já era o máximo, né? E fazendo o que você gosta, né? E fazendo o que eu gostava, e apresentando para um público o que eu achava... Porque a gente se sente muito... A gente, às vezes, é uma águia dentro de um galinheiro. Está entendendo? A gente sente uma galinha também, né? E a gente é águia. Então, aí eu, achando maravilhoso. Aí a Ibar montou o tronco do Saputi, que era o pai da Carol, que era dono do piano bar no Yacht Club. Ele disse, Paulo, eu estou montando uma casa, só que não está dando ninguém, que é ali na João Cordeiro com o Santos Dumont, que chama tronco do Saputi, eu quero que você vá para lá. Aí foi muito engraçado, porque ele chegou e disse assim, quanto é que você ganha? Ele foi fechar comigo, né? Eu disse, não, Aymar, eu ganho... Vamos dar um exemplo hoje. Mil reais. Aumentou. Não, era o que eu ganhava mesmo, por mês, né? Sim. Eu ganho mil reais. Ele disse, não, tá bom, você trabalha lá que dia? Eu digo, quinta, sexta e sábado. Ele disse, vamos fazer um negócio? Você vai trabalhar só sexta e sábado, eu pago mil, então fica quatro mil, né? Aí eu... É. Eu disse... Eu ia dizer que não. Eu digo, é, quatro mil. Não era, era mil por mês. Aí ele confundiu, achando que era mil por semana, porque ele achava... Eu acho que é um absurdo na cabeça dele. Ela ficou desesperada. Bate Gute, quando chegou na terça-feira, eu liguei para lá e disse, olha, eu não estou indo mais, porque eu peguei outra casa. Essa mulher enlouqueceu, porque é uma casa lotada, esperando show de humor. Aí então falaram para ela, olha, tem um rapaz na rádio que faz as garras da patrulha, que o cara é bom. Aí o Tom Cavalcante foi me substituir lá. Olha! Ele tem, tem quem quer ver, quem quiser ver, tem no Câmera Record, ele falando essa história, ele conta essa história no Câmera Record. Que bacana! Tem, tem, eu tenho. Eu estou aqui toda boba, só assim, ó. Eu estou me sentindo super em casa. É a história, né? Ah, é a história. Aí ele foi me substituir, ficou no Chopin Bar e eu fiquei no tronco do Saputi. Depois ela me chamou e disse, não, vamos, porque o Tom não queria fazer os três dias, né? O Tom não aguentava quinta, seis sábados. Ela voltava e disse, não, agora eu volto pelo meu preço, né? Pelo meu valor, né? Pelo meu valor, né? Aí fiquei fazendo no tronco do Saputi e dividia com o Tom lá. Aí foi quando surgiu, eu estou, não sei se eu estou... Ah, está indo. Isso é uma entrevista, é um monólogo, né, gente? Mas assim, é porque começa... Aí quando surgiu em 90 o Festival de Música do Pirata, que surgiu o Merim Rossiclé, aí surgiu o Festival de Música, surgiu o Falcão, e aí começou a surgir o movimento. Só que ninguém sabia que um existia, o outro existia, porque eu fazia para a sociedade, o Falcão fazia para a faculdade, Merim Rossiclé fazia na Praia de Iracema, entendeu? Até que um dia a gente resolveu juntar todo mundo e fazer a reunião ministerial, que foi a primeira união de todos os humoristas, que a reunião ministerial, na época do Collor, o Collor fazia a reunião ministerial, e aí era uma sátira, cada um era um ministro, e era uma sátira em cima do Collor. Foi quando a gente se conheceu, se reuniu, e começou a trabalhar junto. Você falou nesse instante sobre as campanhas eleitorais. Eu me lembro, eu pequenininho, aqui na minha cidade de Maracanau, passava as carreatas e nos troelétricos os humoristas, né? Você falou, eu me lembrei. Como foi isso? Eu fiz todas, até a última eu fiz, eu comecei fazendo. E foi muito incrível que a história da campanha eleitoral, na época financeiramente eu não tinha dinheiro, porque a arte ainda não me dava esse dinheiro todo. E aí ficou o Tasso brigando pela Raimundinha e o Paulo Stosa brigando pela Raimundinha. E a gente fazia o Casbah, que era esse bar na Santos Dumont, ou na Abolição com o Barão de Estúdio, dando a risada. E um dia eu entrei num carro, o Batgutti, um conversível, um escorte, que na época era o auge, viu, Fia? Um escorte vermelho, conversível, com o teto, aquele que abria e tudo. Aí eu entrei e disse assim, para a Neidinha, Neidinha, vou ter um desse. Passou, né? Aí quando eu fui fechar a campanha eleitoral, foi muito engraçado que fechou um lado, fechou outro, aí terminei fechando a do Paulo Stosa. Eu ia fazer televisão, ia fazer a Raimundinha na televisão. Aí eu fui, ficaram brigando, brigando, eu sei que fecharam por um cachê altíssimo e eu fui lá no escritório fechar. Eu não estou mentindo, eu disse assim, enquanto é tanto, eu não vou dizer o valor, porque não é ético, ela puxou uma caixa aqui, na época não tinha Ministério Público. Pegou tudo em dólar, botou dentro do envelope amarelo, eu vou dizer logo quanto foi, 15 mil dólares, na época botou no envelope amarelo e disse pronto, a gente está lhe pagando a metade e durante a campanha a gente paga o resto. Eu, sem nem o real do ônibus, disse na Barão de Estúdio com envelope debaixo do braço, assim, e agora? Eu vou para onde? Eu vou para onde? Com 15 mil dólares dentro do envelope. Era muito dinheiro na época. Meu Deus. Aí eu fui na loja do amigo meu, que era ali perto na Pereira Filgueira, aí eu disse, Saulo, tu guarda isso aqui? Não, 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 aí eu disse, menina, eu já sei, o Ellen Newton, não sei se tu conhece, que é da Eden Produções, que é uma grande produtora que traz muito show para cá, ele era subgerente do banco que eu trabalhava, que era o Beck. Eu já tinha saído. Eu disse, eu já sei, eu vou lá no Beck, porque ele é do banco, ele vai me dizer o que é que eu faço com esse dinheiro. Aí eu descer a Aracto Graça, Baticute, para ir para o centro a pé com envelope com 15 mil dólares. Coragem! Envelope amarelo, coragem que eu acho que um dois andares com 15 mil dólares no meio da rua. Quando eu passo em frente uma loja chamada Flávio Automóveis, que até hoje existe, eu vejo um escorte conversível. Aí eu digo, menina, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí eu entrei lá na loja, e eu disse, vem cá, quanto é esse escorte? E era do jeito que eu queria, vermelho, preto, com teto, igualzinho. Porque eu disse que ia ter um, né? Aí eu disse, eu sei que era tipo 7 mil dólares, 8 mil, daí a sobra era muito. Aí eu disse, pô, eu quero. Você aceita dólar? Aí o cara ficou olhando para mim, como? Aí eu sou mali no escritório, aí peguei o envelope, abri, fiquei contando os dólares. Ele, depois eu fiz amizade, que é o Flávio, o filho do, o dono, o filho do Flávio Automóveis, disse, falou, eu jurava que era um assaltante, ou era lavagem de dinheiro, porque eu nunca tinha visto uma coisa naquela na vida. Aí eu peguei os dólares, botei todos, agora me dá o carro. Quando eu fui olhar o documento, era do carro que eu tinha entrado. Olha! Que era do Fábio Júnior Leite. Que era, aí eu disse, esse carro era do Fábio? Era. ia ser meu. É incrível, as coisas da vida. É destino. É destino. Aí eu peguei e o resto de dinheiro eu obtenho em Porta-Luba. Não tinha nem noção, tinha noção nenhuma, não tinha noção. A vontade era ter o carro, mas não assim, para aparecer. Era assim, aquela coisa que eu digo, não, era o que eu sonhei, né, estou realizando. E graças a Deus, na minha vida, teve muitas essas coisas. Nunca eu procurei, assim, as coisas, tudo foi acontecendo naturalmente. Isso é tão bom, né, quando as coisas vão acontecendo, vão acontecendo. Vai fluindo. Aí quando eu vi, quando eu vi, eu estava, aí fui fazer o programa eleitoral, aí não tinha noção, porque 90, o homem vestido de mulher aqui era preconceituoso, demais, você apanhava na rua. Aí eu comecei a fazer a televisão, um quadro, que era da janela, que era a Maristela e a Raimundinha, que era, mulher, essa é a janela, é minha janelei. Mulher, tu sabe que foi que o, aí, metendo o pau, não está assim no sírio, viu? Tu sabe o que foi que está... Nisso, todo mundo do Ceará ligava o programa eleitoral só para ver esse quadro da janela. Quando terminava, o pessoal desligava. Foi assim, um sucesso. Tão grande que eu fui fazer um show em Sobral, de Raimundinha, não tinha essa noção, me aprontei no hotel, quando eu desci atrás do palco, tinha que ter 10 seguranças para me descer. porque os pais com as crianças no colo, olha meu filho, é teu fã de... Como é que pode um homem vestir de mulher um pai dizendo que um menino de 8 anos é fã? Entendeu? Assim, para mim era um absurdo isso, porque eu vim da ditadura, eu vim de uma cidade muito machista, uma cidade patriarcal, uma cidade, uma cidade muito... Ceará, Fortaleza era muito difícil. Aí é teu fã, ele te adora, eu... Meu Deus do céu, como é que pode ele me adorar? Um menino de 8 anos, de idade, e o pai dizendo que ele me adora. E nessa confusão, o Tasso, ele como estava incomodando muito o outro programa, eles caíram na besteira de mostrar a imagem da Raimundinha no programa deles, dizendo assim, ele mostrava a imagem da Raimundinha e diz assim, assim que eles veem a mulher cearense, será que a mulher cearense merece ser tratada dessa maneira? Sério? Foi no programa deles. E aí, quando o programa que eu fazia pediu direito de resposta. Aí, meu filho, foi que estourou, porque o direito de resposta eu cheguei na janela, nunca me esqueço. Eu digo, Maristela, essa é a janela? Não, mulher, essa é a janela e não, deixa eu falar. Aí começou a tocar uma música de fundo, eu fui tirando a roupa, tirando a maquiagem, dizendo assim, o governador, esse é meu trabalho. Já que vocês não ajudam o artista local, pelo menos não atrapalhem. Essa é a minha profissão, senhores. Eu sou um artista e fui tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa. Então, quem tinha preconceito, naquele instante, quebrou, entendeu? E foi assim a coisa, as pessoas choravam, sabe? Porque eu falei de um coração tão grande, de uma emoção tão grande, com música de fundo e tudo, então, eles foram fazer um giro, fizeram um giral, porque é aí que a coisa estourou mesmo, né? Que aí as pessoas, pronto, viram que era um ator, viram que era um trabalho teatral, viram que era, tá entendendo? aquela imagem de achar que, desculpa a expressão, que era viadagem, né? Porque tinha. Eu me lembro que uma pessoa me reconheceu na rua no começo, eu fiquei tão feliz. Primeira vez que eu fui reconhecido na rua. Ei, vem cá, tu é que faz aquele personagem, né? Eu digo, é, eu sou aquele ator, aquele humorista. É baitola, entendeu? As pessoas ainda tinham essa imagem. Então, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida, eu não, não imaginava, não lutava, não, foi, foi fluindo, eu chamo fluir. Eu tive muita sorte na vida. Eita, eu fico imaginando, Paulo, porque hoje, eu como artista, como humorista, a gente já tem um caminho já, já prontinho, né? Porque, além do preconceito que você sofreu, as barreiras que você teve que quebrar, naquela época, era Rossicléia, você, Laiutinho? começou mesmo, é, eu comecei no, no, na Aldeota, Rossicléia, Meirinha, que era a dupla, né? Que elas eram duas irmãs que tinham vindo de Juazeiro do Norte, que era Rossicléia e Rosimeire, que elas participaram do Festival Brega do Pirata, é muito engraçada essa história, que teve Festival Brega de Música do Pirata, que o Pirata também foi um grande ponto do humor do Ceará, e aí o Laiutinho participou também, só que o Laiutinho levou Henrique Jorge inteiro, falou bom, tudo com papel higiênico, ou o Laiutinho ganhava, o pessoal quebrava tudo, e terminou o Laiutinho tirando o primeiro lugar, e a Rossicléia e a Meirinha tiraram o segundo, com a música, que era uma paródia, não sei se você lembra da música da Rossana, que aquela, o trocador me deu, baby, uns trocos de moeda, depois jogamos no meio do Expresso, o que eu disse, foi ele, só que eu não quero esse troco aqui, e elas cantaram, fizeram essa paródia, e o Laiutinho terminou ganhando o Festival. Nesse jeito, com essa máfia toda. Não, mas o pessoal levou papel higiênico, jogava papel higiênico dentro do Pirata, assim, foi uma revolução, ou davam o prêmio pra ele, ou quebravam tudo, tanto que isso virou anos e anos de mágoa, né? Eita, Paulo, você falando na campanha, do vídeo de campanha eleitoral, que você fazia essa descaracterização, isso daí é muito forte seu, né? Começou na campanha eleitoral, e você traz até hoje no show. Não, começou no Rio de Janeiro. Ah, já começou naquela época do teatro. Naquela época do Rio, quando eu estava andando no Rio de Janeiro, me lembro como se fosse hoje, na Praça Tiradentes, e tinha aquelas lojas de LP, que o pessoal nem sabe o que é. Gente, LP é os vinil grandes. A gente que é antigo, né? E aí eu vi tocando essa música. E eu já tinha começado com o Ciro, eu parei e eu digo, imaginou todo na minha cabeça o final. Aí eu comprei o LP. Comprei o LP, levei e disse, Ciro, olha, isso aqui eu quero fazer o final com essa música Tiradentes, tirando a roupa. Só que eu não usava nem roupa de palhaço. O Ciro Santos tinha uma roupa de patinação, que ele ia fazer a patinação, e me prestou essa roupa de patinação. Então eu fazia a transformação no Rio de Janeiro já, com o número do palhaço. Você conheceu o Ciro no Rio? Eu conheci o Ciro no Rio em 1979. Nós éramos muito amigos no Rio. Todo final de semana eu passava as férias na casa dele. E o Ciro já fazia shows, né? No Rio de Janeiro. O Ciro já fazia show numa grande casa que foi, não sei se você já ouviu falar, na Laura de Vison. Laura de Vison pesquisa que foi um drag trash. De dia ele era professor de geografia, todo de paletó, tinha uns peitos deste tamanho. Mas ele botava um negócio aqui, aí de noite ele virava uma drag trash, trash mesmo. Ele fazia um número incrível que ele ficava embaixo e essa casa era uma escada que de dia era um self-service e de noite era uma boate. Aí ela pegava dois cordões, amarrava no bico dos peitos e ficava lá em cima, assim. Aí o peito dela ela fazendo o número. Ela fazia o número que ela botava um corpo assim e fazia a música. Eu não sei por qual é, tirava o fígado, mordia. Ela era muito trash. Eita! A Laura de Vison tem que pesquisar. Porque realmente foi um marco. E o Ciro trabalhou com a Laura e tudo e foi quando ele montou essa história. Então aí eu comecei a trabalhar com ele numa casa de subúrbio, lá na Penha. Chamada... Não me lembro o nome da casa que eu fiquei. Foi quando o início da Raima um dia mesmo. Foi com ele lá nessa casa no Rio de Janeiro. Que aí eu comecei a fazer o número do palhaço. Aí tu carregou ele pro Ceará? Não. Aí eu vim e me embora. Passou tempo. Aí um dia eu liguei. Aí eu trabalhava no BEC, no Banco do Estado do Ceará. Larguei tudo. Até falo um pouco dessa história, assim. Eu queria sair de Ceará por quê? Porque eu, na década de 80, né? 70, eu era conhecido como filho do deputado. Eu não tinha personalidade. Né? Eu não sei se até hoje... Hoje não existe mais. Mas que é o Paulo, filho do deputado. Isso me irritava muito. E eu não podia fazer o que eu queria porque eu era o filho do deputado, né? Então, assim, eu digo, não, eu vou ter que ir embora daqui. Eu vou ter que viver minha vida. Eu vou ter que fazer o que eu amo, que é o teatro. Porque ele proibia, né? A minha família proibia que eu já fazia teatro. Eu comecei no teatro aqui. Comecei aqui no teatro em 79. Fiz o Padre e o Podre do Valde Luiz. Trabalhei num grupo de teatro do Oswald Barroso, que a gente fez o Caldeirão, que é a Irmandade. Eu fazia o teatro mesmo tradicional. Aí foi quando eu fui embora pro Rio. E lá eu conheci o Ciro. E a gente ficou... Foi onde eu comecei, né? Foi com ele. Olha, a conversa tá boa, tá maravilhosa, viu? Mas você tá aí do outro lado dizendo assim, menino, que imagem, que som. Olha, maravilhoso, né? Porque é que a gente usa também a melhor internet da cidade, que é a Renet. E eu quero mandar um beijo pra todo mundo que faz a Renet CE, que é 100% fibra ótica. E olha, a Renet, ela tem cobertura aqui em Maracanãú no Industrial, olha, Esplanada, Mudubim, Aracapé, Pajussara, no meu país, a Caracuzinho, Jardim das Maravilhas, Vila Buriti, Alta Alegre 1, Alta Alegre 2, Novo Oriente, Santo Sátiro, Jari, Parque Tijuca, Jacanaú, Jani Papeiro, e também no Siqueira 2. Então você, olha, liga e olha, já contrata seu plano maravilhoso com seus megas pra você, olha, ter sua internet bombando, hein? Liga no 3463 2577 ou então no WhatsApp DDD 859 8719 2324 que agora eu quero me apaixonar ainda mais com essa história do humor do Ceará. É uma mistura de Raimundia com Paulo Diógenes porque são duas personalidades diferentes e fortes, hein? Mas esse negócio da internet tem no Maracanã inteiro, podia ter só dito, tem no Maracanã inteiro. É porque realmente tem no Maracanã inteiro, viu? Faltam só algumas localidades que estão chegando, mas graças a Deus vai passar pra Fortaleza, o Estado. Eu quero que o negócio aumente, que é que o patrocínio aumente pra mais. Paulo, e agora me fala da história da revolução, da comédia, da comédia não, do humor do Ceará, como foi esse boom. Eu soube que depois dessas casas que abriram, mesmo achando que não ia dar certo, eu acho que teve o reconhecimento por conta do faturamento, porque lotava, dava gente e o humor do Ceará começou justamente nisso. Hoje em dia a gente tem o humor do Ceará em churrascarias, em pizzarias, mas você deu início lá atrás e você também fez esse legado de show em pizzaria, né? É, o humor começou muito nas barracas também da Praia do Futuro, que a gente não pode esquecer de subir ao céu. Eu me lembro que o primeiro show que eu fiz na Praia do Futuro tinha uma casa na frente que era, eu não me lembro o nome, e o cara me contratou, ele pegou duas mesas, juntou duas mesas, eu fiz o show em cima das duas mesas. Era o palco. Era o palco, e eu me lembro que o pessoal da casa em frente saiu e foi todo pra lá, que é uma famosa, que eu esqueci o nome, que até hoje acho que ainda tem. A gente entende. É, que é tanta coisa na vida, é tanta história que às vezes a gente pega o SBT e a Globo junto no juízo, entendeu? Então assim, aí o pessoal todo atravessou pra lá, mas a Praia do Futuro começou, uma das primeiras casas foi o Chopin Bar no Chapéu de Ota, mas antes do... Aí veio a Shopping Pizza, né, que foi uma grande casa, a Disque Pizza, né, que foi uma grande casa, subindo ao céu na Praia do Futuro, depois Tropicalia na Praia do Futuro. Então assim, mas o Shopping Pizza foi uma casa também que marcou muito o amor do Ceará, que foi onde se juntou as pessoas realmente, depois, que a Shopping Pizza é assim, ela fez a Shopping Pizza depois que eu fui pra lá, o Tom foi, Falcão foi, Rosclé foi, Meirinha foi, e aí ela, no meio do caminho ela se perdeu um pouco, a casa, todo mundo saiu de lá, né, e a casa fechou, mas isso, aí abriu outra, que foi o Disque Pizza, que pegou todo mundo de lá e levou pro Disque Pizza, aí o Disque Pizza também fechou, aí todo mundo foi pra Shopping Pizza, e assim, porque no começo a pessoa achava, não, se eu fechar a casa, vai acabar o morro, mas ao contrário, né, assim, a gente sempre tinha uma casa, outra casa, foram surgindo outras, graças a Deus, como até hoje, eu tenho um orgulho muito grande, né, isso me orgulha muito, sabe, Baticute, porque o pessoal diz assim, mas Paulo tem tanto vestido de mulher, eu digo, mas isso, isso eu amo tanto, porque eu acho que a gente, viver e não deixar um legado, viver e não deixar uma escola, viver e não deixar alguma coisa pra alguém, é não viver, né, então assim, eu torço muito, eu torço muito, eu amo quando eu vejo o teu trabalho, eu vou olhar o que tá fazendo, eu sinto um pouco de responsabilidade com essas pessoas, tá entendendo? Hoje não, hoje eu já quero, né, mais sossego, eu já quero, porque eu acho assim, difícil, Baticute, eu tava dizendo isso ontem, porque tem um novo humorista, que assim, as pessoas que estão começando, que eu acho que eu entendo, porque ainda são imaturos, e não são infantis, tá entendendo assim, aí pega o nomezinho e passa, não fala com você, acha que é, eu digo, coitado, sabe, no dia que ele viveu uma vida, né, ele vai ver que a vida é totalmente diferente, então assim, perdoa também, né, porque eu acho que isso é a maturidade que dá isso à pessoa, mas hoje não, eu acho que o mais difícil é você fazer uma história sua, né, hoje eu, eu, eu abro o Google, e tem lá a minha história, né, então assim, o difícil é você fazer uma história, né, você dizer assim, porra, eu fiz uma história, então isso me deixa tão feliz, e me deixa feliz também, essas pessoas com, com qual se inspiraram em mim, quando eu sei que se inspirou, ou quando eu sei que começou junto comigo, quando eu sei, nossa, eu tenho como filho, eu fico assim, torcendo, eu fico, porra, olha aí que legal, eu, eu, eu não tenho problema nenhum em relação a isso não, meu, eu acho inclusive ao contrário, eu acho maravilhoso. Eu, eu acho assim, incrível, Paulo, você, que você tem um coração muito, gigantesco, né, porque o humor, você dominou o estado do Ceará, foi o estouro, né, porque ninguém via aquilo, há anos atrás, anos 80, anos 90, e passou, a Raimundinha, ela passou a sair do estado, para ir para o Brasil, como foi essa sua bagagem, de sair para o Brasil, de fazer TV, e aí é que o negócio começa a decolar ainda mais, é que assim, você fazia as casas, aí começou, na década de 90, é, no governo, até digo, que eu elogio, que foi do Tasso Gereissat, que para mim, eu não tenho candidato nenhum, não, candidato é o que faz, é o que, não tem um partido, o Tasso, ele, ele transformou Fortaleza, numa cidade turística, porque como o Tasso, ele é um empresário, ele enxergava Fortaleza, como empresa, porque Fortaleza não tinha turismo, não tinha nada, então na década de 90, foi o boom do turismo, como a gente fazia o Subindo ao Céu, por exemplo, e o Subindo ao Céu era cheio de turista, o que foi que aconteceu, os turistas assistiam a gente na casa, muitos eram donos de bares, muitos eram donos de, 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 de show, de show, me dá teu telefônico, eu vou te levar para o Acre, me dá teu telefônico, eu vou te levar, então foi a grande vitrine da gente, foi esses lugares, né, que onde os turistas iam, nos assistiam, e levavam, por exemplo, eu fui fazer o Tia Zé de Alencar, com o espetáculo, não me lembro qual foi, e eu fui para São Paulo, fiquei no teatro, que tinha um programa chamado, até hoje tem do Amaury Júnior, né, que é o Flash, não sei se é nem mais Flash, que é do Amaury Júnior, e o diretor estava no teatro, eu nem sabia, assistiu, chegou em São Paulo, aí pediu meu telefone, ligou e disse assim, olha, eu quero lhe trazer para uma temporada em São Paulo, entendeu, assim, as pessoas assistiam, e pegavam, eu me lembro que eu estava no show, o cara me chamou e disse, olha, eu fui eleito governador do Acre, só que minha esposa é cearense, eu estou aqui, vou assumir em janeiro, mas lhe prometo que depois de janeiro, você vai para o teatro no Acre, e isso que aconteceu, ele, quando ele assumiu o governo, ele ligou, Paulo Venho, uma pessoa maravilhosa, fui para o Acre, assim, aí as coisas, as pessoas iam assistindo, gostando, Brasília foi uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha ido para Brasília, e chegou os produtores de Brasília, atrás da Meirinha, que fazia a escolinha do professor Raimundo, e a minha amiga, né, conversou com ele, disse assim, por que é que você não leva a Raimundinha? Ele disse, não, mas ninguém sabe quem é, não vou levar não, eu quero levar a Meirinha, que está na escolinha, mas leva a Raimundinha, eu sei que na história, ele, não, vamos levar a Raimundinha, e ele fez um panfleto, não sei se hoje chama panfleto, é fly, né, ele fez um fly, com a programação teatral, do Teatro do Sina, mensal, por exemplo, dia tal, final de semana, era o Guarniérico, não sei com o que, final de semana, Raimundinha, não sei o que, quando ele começou a distribuir, todo mundo na fila, meu Deus, a Raimundinha veio para Brasília, e aí ele ligou para a minha empresária, e disse assim, eu nunca vi um desconhecido, tão conhecido na minha vida, porque todo mundo, muito turista de Brasília, quem não conhecia era ele, porque muito turista de Brasília vinha, entendeu, então quando a gente chegava na cidade, a gente fez teatro em Brasília, fazendo duas sessões lotado, entendeu, aí eu viajei o Brasil inteiro, por quê, porque eu acho que a grande, era a vitrine, a vitrine era o Subindo ao Céu, a vitrine era o Shopping Pizza, como até hoje, a gente faz, por exemplo, eu faço piadaria, o piadaria é 80% turista, então as pessoas chegam, só que hoje, assim, eu pretendo não viajar mais, hoje eu pretendo mais me resguardar, mas foi isso, eu acho que as coisas, é como eu digo, vai acontecendo, faça um trabalho bem feito, porque o sucesso, para mim, ele não é só talento, sucesso para mim, é um conjunto de coisas, é talento, é humildade, é inteligência, é estar no lugar certo, na hora certa, assim, o sucesso não é... é realização também, que não adianta você fazer um trabalho, não ser realizado com aquilo, com aquilo, não gostar, não fazer com amor, porque as pessoas notam, quando não é feita com amor, então assim, eu acho que o sucesso é um conjunto de tudo, então, em toda a vida, como eu fiz, sem pretensões, eu nunca pensei em ser famoso, por exemplo, eu fui para o Ananrique, mas fiquei dois anos, eu fui fazer um final, eu fui fazer uma gravação, vim embora, quando chegou na outra semana, me ligaram, ó, você pode gravar a quarta de novo? Eu posso, fui lá, gravei a quarta, quando deu na outra semana, você pode gravar a quarta de novo? Eu digo, não, já estou estranhando, porque um programa, eles não chamam, várias vezes em seguida, porque você se vincula ao programa, fui e gravei, quando chegou na... quarta vez que eu fui, o Shaolin, era do elenco, ele caiu de um touro mecânico, quebrou a perna, e o pessoal ficou desesperado, porque tinha uma externa, e disse que é o que a gente vai fazer, aí o diretor de produção, que era o Luiz, bota Raimundinho, aí ele chegou perto de mim, isso era na quarta gravação, era na sexta em Araras, no interior de São Paulo, ele disse, você pode ficar para gravar? E eu tinha um crocobit, quinta, com cachê altíssimo, eu digo, vou ficar, porque eu já estava vislumbrando um futuro, eu digo, eu fico, cancelei, o cachê baixo, da televisão, vai se cancelar, o povo pensa que a gente, está bobando, aí fiquei, e pronto, e o Shaolin ficou dois meses, né, se recuperando, e eu fiquei dois meses no lugar dele, e até que o Shaolin voltou, e disseram, não, vamos contratar Raimundinho, né, e ficou eu, o Shaolin, a mulher Samambaia, e a Ana Hickman, então assim, não esperava, e esse contrato não saiu, eu me lembro que eu estava voltando para Fortaleza, e uma pessoa maravilhosa, é a Eleonor Corrêa, que é a irmã do Faustão, ela veio fazer aqui, na década, em 1900 e, eu não me lembro, há vários anos, né, ela veio fazer aqui, a gente veio fazer o arquivo confidencial do Falcão, e ela fez um teste com todos os humoristas, e passou eu, e a da Mastoa, a gente foi fazer o Faustão, só que na época, né, quem não sabe, eu fui dependente químico, sei droga, e na época, eu estava, eu comecei a cheirar e beber, na sexta-feira, e eu fui domingo, direto, cheirando e bebendo, direto, fazer o Faustão ao vivo, doido, não sabia nem onde é que eu estava, muito doido, aí eu sei que eu entrei, na época tinha até, é, chamava, as Panteras, que era o auge, Viviane Araújo era uma das Panteras, e eu entrei muito doido, eu sei que eu entrei, menino era para ficar assim, eu estava 15 minutos em cena, e a gente toma conta, e uma hora ele olhou para mim, e eu querendo contar as coisas, ele cortando, diz, cala a boca, tu fala demais, eu não sei como é que o povo te aguenta, menino, essa é a Raimundinha, escrachada, não tem juízo, aí eu, ele disfarçou, fui embora, chegou no camarão, e disse, Paulo, você nunca mais volta, eu também não quero voltar, cheirado muito grande, aí eu retirei minha cocaína, cheirei no camarão, eu disse, pegar o avião, quero voltar, voltei, e fiquei muito, assim, aí depois foi, eu me internei, quem não sabe, eu me internei em 99, carro de droga, dia 31 de janeiro de 1999, e fiquei muito traumatizado, com essa história mesmo, sabe, de todas as merdas que eu tinha feito, porque, campanha eleitoral com muito dinheiro, eu terminei com um colchão no chão, e uma televisão de 14 polegadas, dentro de um quarto, noiado, urinando e defecando dentro de um quarto, louco, não tinha coragem de sair, passava 4, 5 dias, usando droga dentro do quarto, sem tomar banho, sem comer, sem tudo, né, até que eu fui me internar, me internei em São Paulo em 99, mas, Deus, eu tenho uma fé muito grande, né, aí eu me lembro, bate-go-te que eu estava no domingo, assistindo o Planeta Xuxa, era meio-dia, não era, e eu assistindo, a televisão se eu podia usar só de tarde lá, porque era internação, era braba, aí eu comecei a assistir, aí me deu um desespero, foi onde bateu toda a rebordose de tudo que eu fiz, eu disse, meu Deus, eu devia estar aí, olha onde é que eu estou, em São Paulo, em Serra Negra, no meio de uma serra, usuário de droga, 52 quilos, acabado doido, e eu queria tanto estar aí, mas assim, me deu um, sabe, ali foi onde eu, eu chorei até 10 horas da noite, chorei, eu digo, Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, voltei para Fortaleza, aí quando eu cheguei em Fortaleza, passou, umas duas semanas, a Eleonor Corrêa, irmã do Faustão, me liga, aí disse, Paulo, eu saí do Faustão, agora eu estou no programa do Fábio Júnior, chamado Sem Limites para Sonhar na Record, você pode vir fazer? Aí minha família, não, 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 porque isso é uma dou semana da clínica, e ele pode chegar lá em São Paulo, ficar na Cracolândia, nunca mais voltar para Fortaleza, mas eu disse, não, deixa eu ir, eu pedi minha família, conversei, fui, tu vê como é o destino, fui, fiz o programa, voltei para Fortaleza, e na época, os celulares, eram aqueles Motorola PT 500, 50, aquele lançamento, ninguém tinha celular, mas eu tinha, que eu tinha comprado, e aí, quando eu recebi uma ligação, a gente estava nas flecheiras, com minha mãe, tinha a caixa postal, não era, não é da tua época não, tinha a caixa postal, aí você, quando estava longe, o pessoal deixava recado, quando eu cheguei no lugar que pegava celular, porque esse celular não pegava em tudo que era lugar não, aí disse assim, olha, aqui é da produção do Planeta Xuxa, a gente quer que você entre em contato com o Planeta Xuxa, deixou o telefone, aí eu só fiz assim, mãe, olha o trote, mamãe, o que foi? O pessoal ligando, dizendo que era do Planeta Xuxa, a mamãe liga, eu disse, mamãe, você é trote, quem é que vai ligar o Planeta Xuxa para o celular, ligue, aí quando eu liguei, aí produção do Planeta Xuxa, eu não acredito, isso fazia três meses, faltou as pernas, como você diz, faltou, aí disse assim, olha, porque a Marlene Matos quer falar com você, aí passou para a Marlene, Marlene disse assim, olha, é porque a Xuxa lhe viu no Fábio Júnior, no Sem Limites para Sonhar, e quer que você faça na próxima semana o Planeta Xuxa, eita, você vê assim, você vê assim que é Deus, né, eu há três meses atrás, no meio dos matos, internado numa clínica, assistindo, né, achando que tudo tinha acabado, tudo que tinha acabado, e três meses depois, o Batgut, eu fiz o Planeta Xuxa, eu não me lembro a cara dela, não me lembro nada, porque era eu fazendo a Raimundinha, e passando minha vida, e depois que eu saí dali do Planeta Xuxa, do que eu já tinha apontado no Faustão, eu disse assim, eu prometo, que eu nunca mais uso droga, e nem bebo na minha vida, e as pessoas não entendem, minha ligação com a Xuxa, porque assim, as pessoas, até mandam recalhar, porque a Xuxa, ela segue só 180 pessoas, não sei se você sabe, e uma das pessoas sou eu, eu estava uma vez, assistindo uma live sua, na hora que ela entrou, eu acho que foi o dia do seu aniversário, eu disse, mulher, tu vai atrapalhar a minha live, e então assim, as pessoas não entendem, essa minha ligação com ela, porque ela foi muito importante, na minha vida, e uma vez, uma época, eu fiz um vídeo, e mandaram esse vídeo, não, ela assistiu o vídeo, e ela perguntou, ligou, para a Gisele, que a Gisele é a esposa de Ciro Gomes, que era produtora do Planeta Xuxa, não sei se você sabe, e ela ligou, Gisele, você conhece essa pessoa? Gisele, claro que é o Paulo, é amigo meu de adolescência, você pode me dar o telefone dele? E eu nunca me esqueço, que ela ligou para mim, disse, Paulo, você disse na live, que eu salvei sua vida, e hoje, assistindo o que você disse, hoje você salvou a minha, então eu não quero que nunca mais, a gente se perca um do outro, olha que lindo, então às vezes eu estou em casa, 11 horas da noite, ela me liga, rainha da TV brasileira, dos baixinhos, para a rainha do humor do Ceará, que é Raimundinho, mas a gente se vê tão assim, eu vejo mais, eu não vejo ela como uma estrela, eu vejo ela como ser humano, acho que por isso que ela gosta, como ela me vê como ser humano também, a gente conversa muita coisa, nada, eu nunca, tanto que ela esteve em Fortaleza, sabe, ela disse, olha Paulo, eu vou passar rápido, eu digo, também não, também eu não vou, está entendendo assim, eu quero um dia estar com você, porque ela prometeu, quero passar três dias, eu e você, a gente, é assim, a gente tem uma ligação muito grande, as pessoas, Paulo, por que a Xuxa te segue? Porque é uma história tão bonita, uma história que ela salvou a minha vida, né, que às vezes, e é tão incrível, que um dia eu perguntei a ela, Xuxa, você sabe a importância que você tem para as pessoas? Ela sabe o que ela disse? Não, não, não sei Paulo, eu digo, você é muito importante, você foi para mim, como foi para muitos, ela é de uma simplicidade, de um amor, de um carinho, na época da pandemia, Paulinha, você está se cuidando, não saia não, tenha cuidado, sabe assim, chama de Paulinha, é uma coisa muito incrível, a gente tem, aí assim, e a vida vai, graças a Deus, são gratidões que a gente vai tendo, que a gente vai agradecendo, né, que a gente vai vivendo, e que Deus também vai te mostrando de novo, sabe, as outras coisas, então hoje assim, hoje eu me sinto feliz, realizado, paz, pronto. Eita, que história, viu Paulo? É muita história. Que história linda, e eu fico assim, vendo você falar, e também passam a, todo um filme na minha cabeça, porque eu comecei muito cedo, aos sete anos, fazendo um show de palhaço, aos doze, terminando meu ensino médio, eu criei a Batgute, e a Batgute tem dez anos, nesses dez anos, eu posso, eu posso dizer que eu tive, eu não tenho formação, em teatro, em faculdade, mas eu tive, uma grande formação, na minha vida, que foi, conviver com Paulo Diógenes, porque eu nunca esperei, receber um convite seu, de virar Raimundinha, de virar Raimundinha, tem que contar essa história, gente, o povo disse, sério, eu digo, dois mil e doze, dois mil e doze, nem eu, mas você ainda era de menor, mas eu não dizia, né? Tinha dezessete anos, nem podia, eu não sabia, aí, eu fico dizendo, gente, nem eu acredito, porque o que você, fala com a Xuxa, é porque a gente, que acompanha, tem uma admiração, e ela traz, ela é de uma energia, tão incrível, muito, é uma coisa surreal, né? Ela, ela é uma, é uma pop, como se fosse, Madonna, Michael Jackson, você tá perto dela, não é uma coisa normal, não, você se treme, e quando eu tive a oportunidade, através de um amigo, que me apresentou na sua casa, disse, olha, ele tá começando, e eu queria que você desse uma força a ele, foi com essas palavras, e você, na hora, não, conte comigo, e o que eu vejo, Paulo, às vezes, no mundo Ceará, que é um movimento, que só era pra crescer, né? e acaba que é um movimento, que os que já estão muito tempo na carreira, não é todos que oportunizam, né? Eu acho que pode ser por falta de não ter, de não ter tido essa experiência, de oportunidades, e não, e não oportunizam quem tá começando, e você que tá desde o começo, que apanhou muito, batalhou muito, trabalhou muito, pra que o modo Ceará chegasse onde está hoje, você dá as mãos, você diz, não é aqui, é, abrir a, o espaço da sua personagem, que tem uma história linda, que tem um respeito de todo mundo, que a gente falar do modo Ceará, aí eu lembro, o modo Ceará tem a Raimundinha, é o primeiro nome que vem na mente, então você abriu o seu espaço, pra dizer, eu quero que você faça a Raimundinha, eu disse, na hora que você disse assim, o Mimi que tá comigo, foi isso, o Paulo vai te fazer uma surpresa, eu disse, eu não acredito, não, quando você chegou, você disse, como? E eu maquiando, foi, senta aqui, era, você aceita fazer a Raimundinha, e Paulo, eu senti, o que era ser artista, naquele dia, porque quem ele conhecia, falava com você, e quem não lhe conhecia, você do meu lado, de Paulo e eu de Raimundinha, dizia, Raimundinha, mulher, e não falava com você, porque eu não me reconhecia, o que é isso, é uma loucura, assim, as pessoas em cima, eu me lembro, a gente no Maracanã, eu me lembro, na Maracanã, eu tô de Raimundinha, eu do lado, e foi muito bom pra mim também, porque eu pude ver a Raimundinha de fora, é, eu vi a Raimundinha de fora, tu tá entendendo, eu comecei a ver, foi uma brincadeira, não foi mimir, eu marquei, eu digo assim, não, hoje tu vai, pra parada, vamos de Raimundinha, vamos brincar lá no Maracanãú, vamos, se veste aqui, vamos, e eu só assistindo a sua Raimundinha, e ele fazendo perfeito, e todo mundo, ninguém, o Paulo dizia assim, faz a boca, que é, 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 até hoje, é, ei, Paulo, deixa eu lhe dizer uma coisa, é, quando eu conheci, foi um, foi um momento de muita alegria, você, tinha acabado de, de, fazer sua participação na Ana Rickman, dois anos, gravando direto, todo domingo, você, era fazendo um quadro, e, eu até já vi vários vídeos com você, se relatando como eram as gravações, por isso que eu digo que eu tive uma faculdade, viu, que eu passei três meses, quatro meses, mas foi, a, a melhor faculdade da minha vida, porque eu pude conhecer, o artista, e a pessoa, e o coração, deste homem, e, lá você me convidou para, sua campanha eleitoral, você foi candidato, em Fortaleza, vereador, né, depois de muita pressão, vai, não vai, e ele não queria, aí foi, vereador de Fortaleza, aí você me disse assim, vai ter uma carreata domingo, vem para essa carreata, menino, eu arranjei, o que era carro de amigo, pô, pés da carreata, que saiu lá, dragão do mar, e eu não me lembro, e eu não sabia, deixa eu te contar um negócio, que, que, os políticos, dão dinheiro de gasolina, para as carreatas, como eu não era político, eu não dei dinheiro, para ninguém da gasolina, porque eu não sabia, que existia isso, depois vieram me dizer, fez a carreata, deu um monte de gasolina, e dá dinheiro, para a gasolina do povo, é uma inexperiência, nem, eu imaginava nunca, que eu ia ganhar, eu só não queria perder feio, né, porque, ai, o Mário Paulo, esse candidato, teve 100 votos, né, o pessoal fica falando, mas, naquela época, a imagem da Raimundinha, até hoje, mas, como você tinha saído, da, da TV, do programa, nível nacional, estava muito forte, eu me lembro, que uma vez, eu fazendo Raimundinha, de frente, o Iguatemi, aí eu subi no ônibus, para, panfletar, né, e o povo, Raimundinha, Raimundinha, aí eu desci, na outra parada, quando eu desci, na outra parada, tinha o, o seu chefe, da, do pessoal, que trabalha na campanha, aí na frente, todo mundo, ele disse, olha, você não faça mais isso, porque não pode, você se distancia, da equipe, eu digo, calha a boca, respeite sua patroa, me respeite, como é que ele fala assim, comigo, Raimundinha, aí, quando ele chegou, foi falar para você, o Paulo, tá certo, como é que você vai falar com a Raimundinha, né, tem a vida dela, a vida própria dela, né, deixa ela. Paulo, a gente saiu daquela carreata, fomos para a sua casa, quando eu cheguei na sua casa, eu digo, menino, eu não acredito, não, eu estou no céu, porque estavam todos os humoristas, e você me apresentou a todos, aí no final, vou deixar você contar, ele fez a surpresa, da Batigute, para ser Raimundinha, vai. Não, eu chamei e falei, eu sou tão simples, e eu disse assim, e tudo meu era, bora, agora, e ele me maquiando, vamos, você está aí, vamos maquiando, eu sei que, foi uma coisa incrível, que no final, era a Parada Gay de Maracanã 1, foi, foi, não adianta, foi, foi que a gente foi lá para casa, teve uma feijoada, não foi? E a gente comeu a feijoada lá, foi muito, foi divertido, é porque a gente leva as coisas, muito do lado bom, né, do lado da alegria, do lado da diversão, do lado, eu sempre vejo muito esse lado, né, até mesmo, o profissional, claro que você tem que ser um puta profissional, mas quando você perder, quando você perder a leveza da coisa, a alegria, a espontaneidade, quando você perder esse lado bom, e levar a coisa muito profissional, muito, você endurece, né, você fica, aí, então, assim, eu sempre fui muito simples, vamos fazer, vamos, 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 e assim, foi com muitos humoristas, eu estava comentando esses dias, com a Otília Azuley, com a Luísa Júnior Dudé, ele disse assim, Paulo, fizeram uma homenagem muito bonita, eu fiquei muito emocionado, não sei se tu viu no Rio, eu vi, que você postou, com a Luísa, disse assim, porque eu disse no começo, não gente, faz o seguinte, vocês entram antes do show, brincam com a plateia, não vão ter responsabilidade de ser bons, de ser maravilhosos, brinca, quando vocês estiverem seguros, vocês sobem no palco e começam a contar piada, então, o Adria, que faz o manguaço, eu disse a mesma coisa, gente maravilhosa, eu digo, o Adria, faz o seguinte, eu vou no show, eu vou dizer assim, ninguém quer contar uma piada, aí tu sobe no palco e conta umas piadas, e aí, quando tu se sente inseguro, tu começa a fazer, então, assim, é um processo, né, que eu acho que a gente tem que ir dando às pessoas, e graças a Deus, eu, quando a gente olha para trás, a gente vê, porra, eu fiz uma história e nem notei, né, eu construí uma história, às vezes você constrói para o lado bom e às vezes você constrói para o lado ruim, mas ontem, na sexta, no Piadaria, o Aloysio fez uma homenagem com os humoristas, e quando chegou no domingo, foi o Adrian, que fez outra homenagem também, o Manguaça, junto com o Zé Ninguém, junto com o Caio, junto, assim, eu me sinto muito feliz, né, eu me sinto muito feliz, porque, assim, essas oportunidades, porque eu acho que a Andorinha só não faz verão, hoje não existiria, o humor do Ceará não seria referência, se existe só uma pessoa, isso é muito egoísmo, o movimento, ele se faz com várias pessoas, o movimento não existe sozinho, entendeu? Então, assim, eu pegava, botava no palco, eu, a Uri Neide, a Luana do Crato, a Marilac, que eu amo, aí se eu fosse citar aí, foram vários, né, que eu, que eu chamei, que eu digo, vamos trabalhar, é assim, vamos por aqui, e assim, eu acho legal, eu gosto. Você tá vendo o tanto de gente que você oportunizou na vida, né, e eu tive essa... Você foi também, você foi desse grupo também, Eu fui desse grupo também, você tá falando, não, vai, pode falar. Então, então, assim, é você dando oportunidade às pessoas, mas o que eu digo, não é, é, você dá oportunidade, mas se a pessoa tiver talento, ela não continua, então, quando vem me agradecer, eu digo, não, não me agradeça, agradeça ao talento que Deus lhe deu, porque não adianta você dar oportunidade, a pessoa não ter talento, tá entendendo? Você falou de Marilac, Aurineide, vocês tinham um programa aqui na TV Cearense, que era um sustento. Era o Beco do Riso, eita, 10 anos. O Beco do Riso era impressionante, que ele pegava parabólica pra todo o Brasil. A gente chegava na aldeia indígena, no Amazonas, e o pessoal tinha parabólica e viu o Beco do Riso. Era impressionante, Rio de Janeiro era uma loucura. Os textos, Paulo. Menino. Ó, eu aprendi tanto na TV Diário, porque existe uma coisa, na TV Diário, quando a gente ia gravar, depois do Beco, a gente fez as furonas, que era externo, e aí quem fazia o texto era eu. Aí, ó, Paulo, o texto vai ser no Shopping Guatemi, aí eu fazia outro texto dentro, em relação ao Shopping. Quando a gente tá vindo pro Shopping, aí o pessoal desligava a TV Diário, cancelaram o Guatemi, vai ter que gravar no Zoológico. Eu de Guatemi pro Zoológico, eu fazia outro texto. Entendeu? Eu, pá, pá, texto não, né? Porque é só os tópicos. Eu nunca escrevi nada na minha vida, tu sabia, né? Tudo mel de cabeça. Então, eu só fazia os tópicos. E eu fazia com o Ciro, as furonas. Então, assim, a TV, eu aprendi tanto com a TV, tanto com a TV Diário, tanto, tanto, e eu esculhambava, tanto que eu não, eu não gosto de televisão, sabia? Eu não gosto. Eu não gosto de fazer televisão. Eu gosto do teatro. Eu gosto do palco. Porque a televisão, assim, a televisão quando você faz, e não depende só de você. Depende do iluminador, depende do som, depende do cenário, depende... Tá entendendo? Às vezes você acha que você faz uma coisa maravilhosa. Quando é dita, o editor fez uma merda na edição. Então, assim, o palco não... Tá vendo, né, Desce? Tá vendo? Não corte, não. Desce direto. O palco, o palco... Mas eu não tô certo. O palco, a responsabilidade é sua. Se você faz a merda, a merda é sua. Entendeu? Então, a TV não. A TV é uma equipe. Se a equipe não estiver muito bem afinada, não estiver muito boa, a coisa não acontece. Você pode ser maravilhoso, mas se você não tiver um sonoplasta bom, um iluminador bom, as coisas não acontecem. Então, eu fiquei na... E aprendi muito. Quando eu fui pra Record, em São Paulo, os câmeras ficaram impressionados. Eles diziam... Cara, o que tu entende de televisão, o que tu entende de plano aperto, plano fechado, plano... Sabe, tu tem uma... Eu digo, mas, gente, eu trabalhei na TV, que a gente ia fazer uma externa. Era muito engraçado. Era uma externa, era quatro pessoas. Eu ainda levava um amigo pra segurar o boom, assim, ó, pra gente poder gravar. Entendeu? Porque não tinha aqui. Quando eu fui gravar na Record, eu tirei uma foto e mandei. Parecia, menino, um velório. Por quê? Porque era um carro pra mim, um carro pra Mulher Samambaia, pra Dani Souza, um carro com a cenografia, um carro pra produção. Era seis... Era uma carreata. Era um velório. Era todo mundo... Na fila acompanhando outro. E aí eu fui lá no Garcia, que era o diretor da TV Diário. E disse, olha aqui, ó. Sabe o que é isso? Porque, assim, você tem um produtor, aí tem uma chique de produção. Porque você sabe que você, se você estiver gravando na rua, você tem que pedir autorização de imagem a todas as pessoas que você gravou. Porque pode processar. E tem uma pessoa só pra pedir autorização. A gente ia fazer o Ceará Music, a gente se metia, bate curtindo no meio do povo, sem um segurança, sem nada. Quando eu fui gravar na Record, é muito fácil. Dez segurança em volta de você. Aí um produtor vai lá, pega a pessoa, bota na fila aqui. Aí vai entrando, você vai entrevistando, sai pro outro lado. Aí você vira bom. Porque quando você faz um trabalho que é muito, muito artesanal, que é um trabalho que não tem toda essa equipe, quando você passa a pegar uma equipe incrível, você arrebenta. Agora, quem está acostumado com essa equipe maravilhosa, pega uma estrutura dessa, não consegue trabalhar. Entendeu? Eu fiz o piscinão de ramos, o cara ficou, o câmera disse, olha, eu tenho 30 anos de câmera, eu nunca vi. Porque era assim, o tema é, joga a Raimundinha, jogou. Enquanto dissesse assim, para, eu não parava. A Raimundinha, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha tanta coisa, eu não sei. Mas é ela que, eu tenho a vida própria dela. Como é que você conseguia, porque era todo domingo? Era. Todo domingo? Todo domingo. A gente tinha, tinha o quadro com a Samambaia, tinha um quadro que era personagem do Brasil, tinha o do W Veríssimo, que eu acho, um grande artista, que estavam os corpos nus. Sim. E tinha uns temas. Eu me lembro que vocês foram para a praia de Tambaba, que eu até fui. É, Tambaba foi a Samambaia, que a gente chegou numa praia, em João Pessoa, pegou as pessoas, colocou dentro da topique, botou todo mundo nu, dentro da praia, da colônia de nudismo em Tambaba. Teve uma coisa lá na praia, que você me fala, na época lá, quando eu comecei, fazer a Raimundinha, você disse assim, filho, que o Paulo, quando ele pega, ele apelida logo, ele me chama de dois nomes, é filho e peteleco. Aí ele disse assim, você falando da gravação, que quando chega, não tem como o negócio subir, na praia de nudismo. É, porque eu vou explicar, até eu conversei com um cara, é o erotismo, as pessoas não entendem, o que excita mais é o erotismo. É, por exemplo, se um homem, vê uma mulher de um top, de uma mini saia, ele fica, meu Deus, como será aquilo ali por dentro? É todo o erotismo. Quando você vê a coisa nua, quando você vê ali na sua frente, com dez minutos, você não consegue enxergar mais. É incrível. É tão impressionante, que o menino foi por causa da samambaia, porque ele disse que pegava a revista, ele só faltou morrer com a revista na mão. E quando ele chegou lá, primeiro a tirar a roupa, fala, Dani Souza. e ele dizia, olha aqui, olha aqui, porque ele viu com dez minutos, achou comum. Então, o que, por incrível que pareça, o nu em si, ele com dez minutos, ele, o que excita é o erotismo. Eu não fiquei dez minutos lá dentro. Eu não, eu achei sem graça. Não, eu não acho, eu acho, eu acho que é uma, é uma, é uma experiência bacana. É uma coisa legal, porque eu acho que ali você, é o nu, você nasce nu, né, você nasce nu. E quando eu cheguei, quando eu entrei, quando eu entrei, e daí quando eu entrei, aí tinha um surfista, eu digo, entra um surfista, quando eu olhei pra baixo, Edson, pelo amor de Deus, eu digo, não, pelo amor de Deus, era eu, uma amiga minha, quase que dava separação de casamento, que ele disse que não ia de GT1, mas depois eu vou com ele. É, porque entra um casal. Porque só pode entrar casal, não pode entrar, é, é, homem só não entra. Não entra. Aí ela disse assim, mas eu tô de bode, eu digo, eu não quero saber de onde ela vai entrar. Só que a gente ficou constrangido, eu digo assim, que não é legal, que não é bacana, eu usei até a palavra errada, não é isso. Eu fiquei constrangido, eu não consegui passar dez minutos lá dentro. A gente ficou assim, eu digo, não vamos sair. Mas por quê? Desculpa, agora eu tô te entrevistando. por quê? Eu pensei em outra coisa, eu achei que quando eu chegasse lá ia estar babado. Não, mas você vê que não é. Não é, tranquilo. A primeira entrevista que tem, tá até no YouTube, tava uma família, era o pai, a mãe, a filha e o gerro. Tranquilo, tudo nu, assim, natural, normal. Agora é uma praia linda, É linda. Que praia linda. Mas eu assim, eu tava de malha completa, por causa da remédia, não podia ficar nu, ainda bem, né, que eu acho que eu não ficaria não. Mas, vai. Diga, diga, eu tô direto na terra. Não, era isso mesmo, tô dizendo que eu acho que eu não tinha coragem. Terminou. E olha, agora eu vou falar um pouquinho de saúde e preço baixo, farmácia Ville, que fica aqui em Maracanau, é a melhor dessa cidade. Olha lá no Novo Oriente, eu tava aqui pegando o telefone e vendo os preços dos medicamentos incríveis. E aí, sessões de dermocosméticos, sessão de higiene pessoal, sessão do bebê e a sessão também dos medicamentos. Olha, menino medicamento pra tudo que você precisar. É só ligar, olha, o WhatsApp é DDD859-90089-2815, repetindo, pega aí o telefone e anota. DDD859-90089-2815, farmácia Ville, é só botar lá no Instagram, arroba farmácia Ville com dois L. Antes da gente sair aqui pra mais conversas, depois desse mexan de saúde, eu tenho o nosso quadro que eu vou lançar agora. Primeira mão pra vocês, o nosso primeiro convidado, o nosso pod-batchcast, que é o VRA... Eita! É um VRA mesmo, viu? eu vou pôr um sonho, tem Paulo. VRA! O VRA é... É muito drag, né, Paulo? VRA! VRA! No Rio, em São Paulo, devia muito isso, né? Maravilhoso, né? É quando a gente quer chamar a atenção, a gente faz logo o VRA! Não precisa nem dizer nada, né? Não precisa nem dizer seu nome, abre só o VRA, que é o VRA! E o VRA, ele... A gente vai apelidar aqui no nosso pod-batchcast como coisa boa. Ah, ótimo. Você gosta, você dá o VRA! Pronto! Você acha bacana, dá o VRA! Você não gosta, você nem pega no leque. Você consegue fazer o VRA? Deixa eu ver. Eita! Olha aí, eu fui e voltei, viu? Ai, meu Deus do céu, vai quebrar o meu leque logo no primeiro dia. Pronto, pronto. Eita! Já aprendi. Então, vou colocar aqui imagens, aí você diz, não, eu dou o VRA, e você pode falar, porque você dá o VRA. Vamos lá, primeiro... Ave Maria! Esse aí tem que ser vários VRAs. Eu tive uma experiência muito grande com o Chicanizo. Eu estava no teatro em São Paulo, e ele chegou a me dirigir. Sério? Eu e o Zé Modesto. Que honra! Foi! Eu tenho fotos, inclusive, ele dirigindo e o filho dele, o Niso, o Niso, fazia assim direção. As músicas eram da Sarah Bestimol, que fazia as músicas da Simone. E a gente chegou a ensaiar com o Chico, e foi, assim, incrível a minha experiência com ele. E eu acho que o Chico foi uma das pessoas que deu mais oportunidade, não só os humoristas cearenses, mas todas aquelas pessoas que estavam no anonimato, aquelas pessoas que estavam esquecidas, os humoristas, e ele deu uma grande oportunidade. Eu acho que foi uma grande perca, não só, eu acho que para o mundo, porque ele está no Guinness como o ator que tem mais personagens no mundo. É verdade. Esse aí é... Não tem nem o que dizer dele. Eu tenho a emoção de ter fotos com o Chico me dirigindo. Coisa incrível, né? É aqui, vizinho aqui da nossa cidade, Maranguape, para o mundo, o nosso mestre. É o mestre do humor próximo. E aí? Você dá o Vrá, não dá o Vrá? Ah, Deus. Essa aí é... Eu já contei a história toda. É minha... Eu acho que foi a pessoa que mudou a minha vida, ela sabe disso, né? E eu tenho orgulho de fazer parte, né? Da vida dela. Eu acho muito legal que eu posto as coisas, ela curte, ela liga, ela comenta, assim. É uma pessoa que eu acho que ela não tem na mente dela a dimensão de vida, sabe? Ela... Eu não sei, para mim é uma entidade, não é um ser humano. É verdade. Isso é entidade. Ela agora deve estar dizendo obrigada, Paulinho. Quem é? A Carla Karenina? Sim. Nossa. É porque eu estou sem... Ela vai dizer como é que você não me reconhece. Mas sabe por que eu aqui, ó. Ah, agora eu estou vendo. É porque meu óculos é porque eu pôs conta. E o Vrá? Vai dar o Vrá? Ave Maria. Eita. Quem não sabe, a gente namorou, né? Sabia da história? Não, né? Sai igual a Daniela Merck. A gente namorou, a gente namorou, a gente há muitos anos atrás, a gente era novo e tudo. Inclusive, eu fiquei muito emocionado porque ela foi passar três dias lá em Mulungu comigo, na Serra. A gente conversou muito, a gente é muito amigo. É uma pessoa altamente espiritualizada, é um ser humano, canta como ninguém. Eu não sabia disso daí. Ela tem, ela ia lançar um CD e esse CD está com ela até hoje, que foi produzido pelo Belchior, mas houve alguns problemas. E ela não lançou, inclusive ela mandou para mim, ela cantando só músicas de cearense. Coisa incrível. Ela tem uma voz linda, é uma excelente atriz, excelente ser humano, uma ótima pessoa, a Carla Carlinha, como chamam, é uma pessoa maravilhosa, grande atriz. A novela concorreu no Faustão como melhores do ano. Representa o Ceará muito bem. E ela ficou na Serra três dias, eu e ela, a gente conversando, saindo, e recordando, e me ensinando muita coisa, que ela trabalha hoje com psicodrama, ela trabalha hoje com regressão, sabia? Ela trabalha com regressão, na parte de psicologia. psicologia. Ela é fantástica. Está botando só gente maravilhosa. Eu estou emocionada. Vamos lá para o próximo! Não, não precisa nem dizer o nome. Essas coisas, a gente não dá ibope, a gente passa. Pois isso aí esquece, nem, nem, nem diga nome. Nem pegou no leque. Vai! Bate o próximo! É assim, tem coisas que a gente não tem que dar ibope. Essas pessoas, elas se destacam pelo ibope que a gente dá. Entendeu? É verdade. Então é bom, assim, não responder, não, gente doida, a gente não responde. Próximo! Bote o óculos, bote, bote o óculos. Quem se vê? Sério? Laiutinho, Paulo Diógenes. Não. Eita! Não, esse aí eu não, não dobrar não. Próximo! O menino só está sendo agora pesado, né? Ó! Esse aí, Dô. Dô, porque eu conheci o Tom, a gente no começo, né? Conheci o Tom, como eu disse, na época do show Põe em Bar, né? E representa bem o nosso Ceará, né? No show do Tom, deu muita oportunidade, há muita gente, né? E ele é... Hoje a gente tem que tirar o chapéu para o Tom, e nem só dar um vra, mas tirar o chapéu, tirar a roupa, tirar a dor, aplaudir, porque realmente merece. Ele faz, faz e faz, e faz bem feito. Para mim, é o maior imitador que tem no Brasil, melhor do que ele, não existe. Grande Tom Cavalcante. Ainda que até a chance de conhecer. Aqui em Maracanãú, a minha inspiração, ela era o Daniel, a Esfolete e Raimundinha, né? E ele deu uma oportunidade, na época do show do Tom, Esfolete, foi para São Paulo, não era mimi. Eu ia para as praças para ver o show da Esfolete. Eu dizia assim, eu fiquei feliz, porque eu já tinha, já era jovem, e já entendia, né? Eu digo, que bacana, oportunizando, dando oportunidade a uma pessoa que é daqui, da minha cidade, né? Mas a Esfolete foi uma das crias, né? Da Raimundinha. A voz era igual, era impressionante. Eu via a Esfolete, via a Raimundinha. Eu achava incrível, assim, eu passava no centro da cidade, ela fazendo propaganda, e o pessoal, Paula, a Raimundinha está lá fazendo propaganda. Eu digo, não sou eu, não. É minha filha. Próximo! Quem é? A Roberto Claudio, claro. Eu gosto muito do Roberto, o Roberto fez uma coisa que foi, eu acho, o único prefeito do Brasil, que quando eu me casei com o Tassis, na minha união afetiva, ele foi padrinho de casamento da gente. Então, um prefeito, né? Ser padrinho, ele é a Carol, né? Fora o ser humano que ele é, um grande administrador, eu, assim, o Roberto, quem conheceu o Roberto pessoalmente, ele é de um carinho tão grande, ele é uma pessoa tão amorosa, tão carinhosa, que as pessoas, as pessoas, às vezes, não imaginam o quanto esse homem é carinhoso, ele é humano, ele é, eu gosto muito do Roberto. Dizer que levanta a bandeira, que apoia, é muito fácil, né? É, agora vestir a camisa, dizer, eu estou com você. É, o Roberto, ele tinha uma coisa, porque assim, ele estava nos lugares, eu não chego, e falo, entendeu? Eu não chego e não falo, não, porque aí ele é, Paulo, tu não gostei de mim, não, por que Roberto? Porque está um bocado de gente, eu digo, meu ferrado tem 100 em cima de ti, 101. E o braço, você dá para ele? Maria, pelo amor de Deus. Eita! Não estou vendo, na hora de quebrar, meu leque. É rico. Vamos. Próximo. Ui! Gente, a gente está falando de gente ou de bicho? Vou chegar na parte do zoológico, você coloca esse animal. É louco, eu não olho. Estou olhando para o outro lado. Está bem, vou dar ibope. Vai, tira logo. Tira. Desgraceira. Bote o óculos. Está, porque eu não estou vendo. É o Caio? Caio Preita. Ah, uma das nossas revelações do mundo. Ontem eu estava com ele. Ontem eu estava com ele. Ontem, inclusive, ele subiu no palco para fazer uma homenagem. O Caio, eu gosto muito do Caio, eu acho muito talentoso. Um menino bom. Nossa, ontem a gente até conversou em relação a isso. Foi para Mulungu, ficou lá em casa, participou do festival de humor lá de Mulungu. Eu acho assim, que é um dos grandes talentos, né? Eu não digo que você, porque você não é mais do começo não, filho. Você está mais para trás. Eu digo, desses novos talentos, eu acho um grande talento, Caio. Gosto muito dele. Incrível, Vrá. Ai, não, esqueci. Ele disse que eu quebrar o leque. Vai. Pronto. É. Próximo. Ah, o Paulinho tem uma história muito interessante, como eu disse, quando ele quebrou a perna, no touro mecânico, que ele se afastou, que eu entrei no lugar dele, na Ananíquima. Aí, isso ele não me contou. depois, quando vieram me contratar, vieram me dizer, porque tem um Luiz, o Luiz era o diretor de produção, e o Dedo Costa era o diretor geral, que foi diretor do Faustão. Então, para me contratarem, que era o Cezinha, que era o diretor do Tudo é Possível, que depois foi para o Legendários, chamaram o Chaolin para perguntar quem eu era. Isso ele não me contou. Aí o Chaolin contou, olha, ele foi o primeiro humorista, uma pessoa maravilhosa, tudo. Então, foi com a Val do Chaolin, que eu fui contratado da Record. Só que ele nunca me disse isso. Quem me disse isso foi o diretor de produção, porque ele nunca chegou bem. Ai, Paulo, fui eu que fui. Esse gabano que tinha... Era um ser humano fantástico, assim, inteligentíssimo. Você sabia que ele pintava muito bem? Uma vez, ele pegou um quadro e começou a pintar. Ninguém entendeu nada, a gente lá, na Record. quando ele virou, era o Raul Seixas. Incrível. Ele assim, de cabeça para baixo, ele começou, tu, 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 tu. Aí quando virou, o Raul Seixas todo mundo ficou. Você sabe o que é que eu, às vezes, até hoje, eu vejo na internet, o talk show do Chaolin com a Raimundinha. Incrível. Foi a última gravação, sabia dele? Na TV, foi comigo. Sério? Foi o último programa que ele gravou na TV. Foi aquele talk show com a Raimundinha. Foi o último. É uma tacada atrás da outra. Eu estava emocionada ali, Ave Maria, porque eu sou muito fã dele, muito. Eita, que história, hein? Eita, o nosso Vrado, o Vrado Chaolin, que você não... Ah, vá. Espera aí. Agora, agora tu... Eita. E me dê aqui, me arranja aqui, que eu tenho que dar também ao seu Vrado, né? Tá aqui com a gente. E, Paulo, você sempre disse, olha, a minha velhice, eu quero acalmaria, eu quero estar num lugar tranquilo, na natureza. Isso é sua, cara. E agora eu vejo que você tá nos lugares mais lindos do estado do Ceará, que é aquela cidade de Munungu, que tá virando ponto turístico por conta de você. Porque a gente quer lá pra ver se realmente é aquilo mesmo, hein? Mas é, realmente Munungu é uma cidade onde tem uma natureza belíssima, as cachoeiras lindas, onde tem uma gastronomia maravilhosa, onde tem um povo hospital, eu, assim, eu, 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 é pra mim, eu adotei como a minha cidade mesmo, entendeu? Pelo fato de que até mesmo a estrutura da cidade, a estrutura histórica, é uma cidade muito linda. Então, aconselho vocês a ir a Munungu, conhecer Munungu, porque as pessoas, às vezes, cismam, assim, ah, nada contra, mas Guaramiranga, Guaramiranga, mas, assim, se deem a oportunidade de conhecer outra cidade na Serra, pra vocês verem a beleza que é Munungu também. É, é duas vertentes diferentes, sair de uma cidade como Fortaleza, uma capital, né, agitada, e morar no canto daquele, é uma paz espiritual muito grande. Em cima de uma serra, né? Em cima de uma serra. E essa manteiga da Tainá... Deixa eu te contar uma coisa, que você sabia que Munungu é um dos maiores produtores de café? Sério? Sério, é o café de sombra, que se chama. Ele dá café só onde tem engaseiras, e embaixo, embaixo das engaseiras, tem um que se chama café de sombra, porque ele pega só na sombra. Tem sítios lá de café de 1920. A casa ainda toda, do mesmo jeito, com as porcelanas, a casa toda com os móveis, tudo. Lá tem vários sítios de café, e é um dos maiores... O café lá é reconhecido internacionalmente. O café de Munungu. São coisas que as pessoas não sabem. Lá tem um antiquário, um dos últimos antiquários do Ceará, é em Munungu. É assim, as pessoas têm que explorarem, gente, e passar a conhecer outras coisas também, né? Você é um historiador da cidade, você tá virando, viu? Mas isso aqui eu adoro, adoro. Manteiga, e olha, manteiga Tainá... É manteiga mesmo. Gente... É porque o pobre vai acostumado só com margarina. Não, mas isso daí é incrível porque tem um selo que é o certificado de produto vegano. Tu sabe quem é que é vegana, né? A Xuxa. Ela é só produto vegano. Sua rainha. Ela adora esse produto. E a gente hoje vai lançar aqui no PodBatCast a Bananas Space. O que é? Traduz. Meu amor, é como se fosse um chips de banana. Ai, é, deixa eu ver. Você gosta de banana? Ai, olha que legal. É a banana. Bananas Space. É da mesma... Da mesma família Tainá Alimentos. Tainá lançou manteiga, aí lançou o nosso creme de alho com palma e agora lançou Bananas Space. Roda aí o nosso recadinho aí da Tainá Alimentos pra você conferir. A família Tainá Alimentos cresceu. Lançamento Bananas Chip Vegana com zero adição de açúcares e conservantes. um produto natural nativo da Amazônia e com sabor incrível. Ideal para antes e depois do treino e em todos os momentos. Você viu aí, né? Tainá Alimentos agora com nosso novo lançamento Bananas Space. Menino, o Paulo tá aqui. Agora vai abrir. Eu quero que você me diga, viu? O que é que você acha? que delícia. Eu pensei que fosse mais fininho, mas é delícia. Só um. Aí é o que ele gosta, viu? Nossa. Muito bom mesmo. Bom mesmo. Olha, quero aproveitar, o Paulo gosta de um cafezinho. Traz um café e daqui a pouco eu vou falar dos produtos da Nossa Senhora da Guia. Olha, gente, essa panificadora que é a melhor da cidade. Mas, antes disso, eu quero passar aqui pra dizer que honra, que momento que a gente tá vivendo hoje aqui nesse PodBateCat. Foi me dar comida agora lá. Ei, guarda a viagem pra voltar pra Monogô. Ah, é. Vou comer no carro. Paulo, eu quero agradecer, só gratidão a você, a sua arte por ter me incentivado, me inspirado e isso é muito importante. Eu acho que, como você falou, pode, você não pode nem perceber essa importância, mas a gente não pode deixar de reafirmar a pessoa que você é, a importância que você tem no mundo e na vida das pessoas. De transformar o seu público que tá lá embaixo do palco e assistindo e transformar também os artistas que com você divide palco. Então, isso é muito importante. Eu começar um projeto e ter você aqui é uma honra pra mim porque eu tô ao lado de um dos grandes comediantes do mundo. Eu falo do mundo e ele é Paulo Diógenes, meu papo, meu padrinho do humor que eu amo e que eu tenho um carinho muito grande. Primeiro, assim, eu quero dizer que eu fico muito feliz em estrear nesse seu podcast e quero sucesso. Olha, eu vou ficar acompanhando e vou ficar torcendo porque, assim, eu acho que o sucesso de todas essas pessoas que eu amo, todas essas pessoas que eu acompanhei desde o começo, pra mim, é como se fosse filho. Eu fico realizado, né? Eu tava com a Luísa Júnior esses dias e tô muito feliz com o trabalho do Aloísio. O Aloísio tá estourado, tá fazendo aquele ageota. É coach, né? Também agora. O coach do humor. Ele tá fazendo ageota, tá estourado, assim, né? E eu digo ao Aloísio, você não sabe a minha felicidade. Nossa, eu fiquei assim e fico muito feliz quando eu vejo essas pessoas fazendo sucesso porque a gente torce pra filha fazer sucesso, né? Então... E ele trabalha com o humor motivacional, ele é incrível. E o Aloísio, ele tem uma história com você também do começo, né? É, o Aloísio, eu tava, eu era do show, eu fazia o show Pembar e a gente fazia, eu urinei de programa de auditório e ele ia pra contar piada. E sempre ele ganhava, eu disse, você vai ser humorista. Aí fui, juntei com o Dudé, aí lancei a Autíria Azuleica e graças a Deus estão aí até hoje. Fico muito feliz com o trabalho do Aloísio. O Aloísio desvenciou um pouco da Autíria, encontrou o rumo dele e é isso mesmo. E eu digo, olha, vá, vá e eu tô aqui só torcendo e torço por todos. Eu, agora na pandemia, fiz uma homenagem, você até viu, eu fui pro Teatro do Hora do Tampaio e fiz aquele seu número e eu fiquei, eu fiquei, não triste, porque eu não fico triste com essas coisas. Eu fiquei impressionado como as pessoas, elas, vê o rótulo e não vê o produto em si. Um humorista do Ceará, que também é uma das grandes referências, ligou pra mim, porque eu tava no grupo de WhatsApp, dizendo que eu tava copiando um quadro seu. E eu disse, eu digo, gente, eu tô completando... Eu achando lindo, eu acho que eu comentei, parabéns, eu estou fazendo uma homenagem ao meu trabalho, porque eu comecei aqui naquele teatro e no texto, na descrição, eu vinha falando de toda a minha história e no final agradecendo o encontro da Batigute com o Raimundinha, né? Então, às vezes, a gente tá aqui nessa empreiteira, né? Nessa nossa vida pra... pra ter gratidão pelas pessoas. E eu acho que quando a gente tem gratidão, a gente não cansa de falar, não cansa de agradecer, e eu acho que é legítimo eu a qualquer momento repetir o que mais emociona no show, o que mais emociona o seu público no show, que é a descaracterização da Raimundinha pro Paulo e eu quero só mesmo desejar muita luz, muito amor, que você possa aí cada vez mais amar e ser amado, porque é essa sua energia que faz com que a gente ande, você ande, e o seu sorriso, o brilho no seu olhar de felicidade, de alegria, eu acho que é um dos melhores momentos que você tá vivendo, né? É, eu tô, é só ter paz, eu acho que a gente procura, eu acho que a gente cresce na vida, o Baticuja, quando tem uma frase que é, mas é, eu acho perfeita essa frase, é quando você não tenta provar nada a ninguém, entendeu? Porque a gente passa a vida tentando provar, eu sou bom, aí eu vou fazer sucesso, e quando você bota assim, não provar nada pra mais ninguém, é como eu tô hoje, eu não quero provar nada pra mais ninguém, eu quero só ser feliz, pronto. E eu acho que pra selar essa, essa amizade, esse amor que eu tenho por Paulo Diógenes, por Raimundinha, eu quero até pedir pra trazer aqui um presente, é um artista. eu já ganhei, eu já ganhei isso, eu já ganhei isso, eu soubesse, e esse bolo? Vamos, vamos, já já repartir, viu? Mas eu quero, eu quero mandar aqui pra você, depois a gente come o bolo, é, deixa, come logo o bolo, que é pra você me dar um pedacinho que eu tô com fome. Eu acho que esse é de goiabada, panificadora Nossa Senhora da Guia. Com certeza, eu tô aqui só, é só você comendo e eu só olhando, é? Olha, eita, essa goiabada no final. Olha aí, eu adoro bolo com goiabada, mas foi lá, não sei, gente, cara. Olha aí, verdade, quando foi molungu, tem que levar, e ele vai cobrar, viu? Eu cobro. Só entra no quarto e você trouxer o bolo. Dá o bolo. Banana com canela, hum, mas são vários sabores. Nossa, que delícia, viu? Tô sério. Panificadora Nossa Senhora da Guia. Tá lá, bem, viu? Nem fala nada, né? Não é pra todo mundo não, viu? Tá bom. Comendo um bolinho na da Guia, ao lado de Paulo Diógenes. Hum. Um cafezinho. O que eu disse? Eu nem já falo hoje. Vai comer. Hum. Vai. Ficou lindo, hein? Ai, gente. Aqui é um artista aqui da minha cidade, é o Ricardo Fernandes. Vou depois colocar nas redes sociais pra todo mundo seguir ele. Ele é incrível. Ele já pintou vários quadros. Meu, do amigo do meu criador, lá em casa, é cheio de quadro dele. E ele soube que você ia estar aqui, sendo o nosso primeiro entrevistado. curioso. E ele fez um uma obra de arte. Eu quero ver se você aprova. Ai, meu Deus. Nossa. Que maravilha. Gente. Olha aqui. Essa foto foi tirada lá em Manoamu. Olha aqui, gente. Perfeito. Que cara incrível. e atrás as cores do respeito, do amor, da alegria. É. Imagina se o mundo fosse só de uma cor. Não teria graça nenhuma. Acho que o mundo tem que ter várias cores. Linda. que emoção. Mas o nome dele? Ricardo Fernandes. Ricardo Fernandes. Muito obrigado. Vou guardar lá no meu lugarzinho lá. Chega lá, todo mundo vai ver, vai perguntar. Ele assinou aqui embaixo. Ele quer sempre pensar o branco. Quem é? E agora é bom ficar aqui. Só no estralinho. Mas a gente vai agora estralar, saltar fogos, porque demos início. Olha, essa temporada do nosso projeto que eu tive a honra de ter aqui. Paulo Diógenes, a nossa eterna Raimundinha. E vamos dar um brinde, né? De sucesso a todos nós. despeço a esse programa, esse podcast que estoure, que arrebente. E eu vou estar assistindo direto. Todo programa eu vou assistir. Ainda vou comentar aí embaixo. Ainda vou dizer, ó, viu? Vou comentar. Sabe como é que eu sou, né? Te amo. Te amo. Eita! É Bati Guntzi! Eita!